E olha gente, o grupo RIC Record está promovendo em todo o estado uma rodada de palestras sobre as profissões do futuro. Entre elas estão aquelas ligadas ao pré-sal e a exploração do petróleo. O evento conta com o apoio da Petrobras e ontem a palestra foi realizada em Itajaí. Veja só. Itajaí foi a segunda cidade a receber o projeto Profissões do Futuro, promovido pela ITES do grupo RIC em parceria com a Petrobras. A intenção é mostrar para os jovens que estão prestes a fazer vestibular as possibilidades do mercado de trabalho, principalmente nas atividades ligadas ao pré-sal. E proporcionar para os jovens um pouco mais de conhecimento na hora de definir o que cada um quer para o futuro. O jovem que está buscando uma vaga no mercado de trabalho e antes mesmo ele já começa a olhar para a própria universidade, qual curso que ele vai fazer. Ele tem que analisar esses cenários. Como é que isso está acontecendo hoje na minha cidade, no meu estado, no meu país e no mundo, para saber como essas profissões se encaixam nesse novo cenário. Em Itajaí a palestra contou com a participação dos alunos do Colégio de Aplicação da Univale, o CAL. Na medida em que a gente encontra parceiros para auxiliar os nossos alunos, os nossos jovens na escolha da profissão, é algo que tranquiliza muito a escola. Assim como os alunos do CAL, estudantes de outras cidades do estado estão participando do projeto Profissões do Futuro, que já passou por Joinville e nesta terça-feira chega a Florianópolis. Serão cinco palestras motivando os jovens a escolher as profissões do futuro. A ideia é que eles possam observar o que existe bom e as novidades para isso. A Petrobras está apoiando esse evento e com isso a gente poderá trazer o que existe mais novidades em relação ao pré-sal, a engenharia e ao que existe moderno no mundo.